Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer algumas ideias para você fazer com pregador de roupas. Assista esse vídeo até o final, pessoal, que o vídeo está muito bom. Então vamos lá. Então pessoal, agora eu quero trazer algumas ideias que você pode fazer com pregadores de roupas aí na sua casa, certo pessoal? E a primeira ideia é você pegar o fone de ouvido que você tem na sua casa e enrolar no pregador de roupa. Isso vai servir para que você não perca nunca mais o fone de ouvido quando você quiser ouvir uma música aí na sua casa. Vai servir para a organização dos objetos da sua casa. Outra ideia interessante que você pode fazer também na sua casa é criar com os pregadores de roupa um suporte para chaveira, onde você vai colocar a chaveira quente sempre que você fizer um café na sua casa, para que a chaveira não queime alguns objetos que possam estar em cima da mesa, principalmente uma toalha que esteja cobrindo a mesa. Se você usar os pregadores de roupa, vai facilitar muito a sua vida. Outra ideia legal pessoal, principalmente se você trabalha aí costurando, é pegar as linhas que você utiliza aí na sua costura, enrolar nos pregadores de roupa, para que você possa organizar todas. Quando você procurar por uma cor determinada, vai ficar muito mais fácil de você encontrar. Vai servir muito para a organização dos seus objetos na sua casa. É uma ideia bem bacana, eu gostei muito dessa ideia. Outra ideia interessante, bem simples, mas bem interessante, é usar os pregadores de roupa aí como um porta-óculos, onde você pode colocar no seu carro, no teto do seu carro. É só pregar o pregador de roupa e colocar o seu óculos. Quando você estiver dirigindo, vai ficar muito mais fácil de você encontrar o óculos aí dentro do seu carro. Gostei muito da ideia dessa pessoa. Uma ideia muito legal, vai te ajudar muito. Outra ideia bem interessante também, que eu gostei muito, é transformar os pregadores de roupa. Você vai juntar vários aí, colá-los, certo? E você pode pendurar aí no teto da sua casa e fazer um luminário, um suporte luminário, para que você possa colocar um luminário aí dentro desse suporte. Com certeza vai ficar muito legal, muito bacana aí na sua casa. Uma ideia bem interessante, eu gostei muito da ideia dessa pessoa aqui também. Outra ideia interessante, pessoal, é transformar os pregadores de roupa em um pequeno abajur, onde você pode colocar aí no seu quarto, pessoal. Você pode juntar vários, pregar vários aí de formato quadrado, certo? E colocar uma luminária dentro, você vai transformar em um abajur e fica muito legal. Uma ideia bem interessante, eu gostei muito também dessa ideia aqui, dessa pessoa. Uma ideia muito criativa. Outra ideia interessante, pessoal, que você pode fazer, é transformar os pregadores de roupa em um suporte para velas, certo? Você vai colocar suas velas aí. Primeiro você coloca um copinho dentro do suporte e coloca a vela dentro desse copo, certo, pessoal? Mas é uma ideia interessante aí, vai ficar muito legal. Você pode até pintar, vai ficar em cores diferentes, vai ficar muito bacana também. Outra ideia bem interessante, que eu gostei muito, é transformar os pregadores em um porta-lenço, certo, pessoal? Que você vai colocar na sua casa para você organizar os seus lenços. Se você é daquelas pessoas que usa bastante lenços, certo, e fica perdido aí dentro da sua casa, dessa vez você não vai perder mais, porque você vai conseguir organizar, certo? Usando essa ideia, utilizando essa ideia. Outra ideia legal é transformar aí os pregadores de roupa em um porta-trecos, onde você vai poder colocar os seus cintos e vários objetos que você tiver aí na sua casa, certo? Suas joias, as suas bijuterias, você vai poder organizar, pode colocar na parede da sua casa. Fica muito legal quando tudo fica bem organizado, fica fácil de encontrar. Outra ideia bem legal, que eu gostei também, gostei muito, pessoal, é transformar os pregadores de roupas aí em um pequeno vaso de planta, em um pequeno vaso de planta, certo, pessoal? É muito legal a ideia, bem bacana, você vai fazer bom uso dessa ideia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu quero agradecer a você. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Valeu mesmo, até a próxima.